Os segredos, como os contos de fadas e os sonhos, também seguem as mesmas estruturas e padrões encontrados no drama. Há sempre na psique da mulher uma zona morta. A zona morta tem imensas proteções, e ela é um lugar de inúmeras portas e muros, todos fechados com 20 trincos. Há sempre na psique da mulher uma zona morta.